Música Bem senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC e neste com a nossa segunda parte de comentários sobre a nossa prova da OS 2012, primeira fase Senhores, neste vídeo faremos o comentário dessas três questões em continuidade ao nosso primeiro vídeo Bem gente, a primeira, que é a questão 20 da nossa prova, vem da seguinte forma Se x e y são números reais e distintos e não nulos Então nós temos aí as condições de existência para x e y São reais e não nulos Distintos e não nulos A matriz x, que é dada por x₁y₁, ou seja, a matriz 2 por 2 Ele cita que essa matriz admite uma inversa Está sendo denominado de x⁻¹ Senhores, o que o problema pede? O problema pede a soma dos elementos da matriz inversa Então gente, para chegarmos à soma dos elementos dessa matriz inversa Vamos ter que determiná-la inicialmente Bom, um detalhezinho, ou seja, um esquema Para o caso da inversa de uma matriz 2 por 2 Para você ganhar algum tempo Ou seja, se você tem, vamos supor, que é uma matriz A A, B, C, D Ou seja, uma matriz conforme o nosso Enunciado problema Que traz-se uma matriz 2 por 2 Como você inicia Você inicia pelo determinante dessa matriz Se é um determinante de ordem 2 É só você multiplicar os elementos da diagonal principal E fazer a diferença com os elementos da diagonal secundária Necessariamente, para essa matriz admitir inversa Este determinante deve ser diferente de zero Se ele for igual a zero, a matriz é inversível Ou seja, não possui inversa Bom, mas vamos aqui, então, ao nosso esquema total A inversa será dada por quem? Pelo produto de 1 sobre o valor deste determinante Vezes Aí, então, aqui Nós tomamos a matriz A Permutamos os elementos da diagonal principal Ficamos com a permuta Passamos até a diagonal principal No lugar de AB Passamos a DA E trocamos os sinais dos elementos da diagonal secundária Eles permanecem no mesmo local Mas com sinais trocados Então, senhores, este é um esquema que você pode usar Para o caso O cálculo da matriz inversa Apenas 2 por 2 Vamos para o nosso caso Nós temos a matriz X X1, Y1 As suas respectivas linhas Vamos ao determinante desta matriz X Então, vamos fazendo X vezes 1 Menos 1 vezes Y Conforme o nosso esquema Senhores, o determinante desta matriz Fica valendo o que? X menos Y Vamos ao esquema Que temos aqui acima Então, senhores, a matriz X Inversa Ou a inversa da matriz X É quem? É 1 sobre O X menos Y Que é nada mais, nada menos O determinante da matriz X Que multiplica Então, olha só A nossa matriz X Permutamos os elementos da diagonal principal Passa a ser X O seu último elemento 1, que era o último, passa a ser o primeiro Os elementos da diagonal secundária Permanecem onde estão Mas com os sinais trocados Bem, turma, o que vamos fazer agora? Vamos multiplicar este elemento 1 sobre X menos Y Por todos os elementos da diagonal Por todos os elementos desta matriz Então, senhores, assim sendo feito Ficamos com 1 sobre X menos Y Com menos 1 1 vezes o X menos Y A ser o elemento 2, 2 1, 2, desculpe, da matriz A segunda linha Vamos ficar com Olha lá, esta fração multiplicada por menos Y Ficamos com menos Y sobre X menos Y E, finalmente, senhores, o 1 sobre X menos Y Multiplicado por X Ficamos com X sobre X menos Y Ou seja, a nossa matriz X Inversa, né? A nossa matriz inversa X Bom, senhores, a meta do problema É somar todos estes elementos Então, vamos à soma Que é o pedido do problema Adicionando 1 sobre X menos Y Menos Mais por menos dá menos 1 sobre X menos Y Segunda linha Vai ficando menos X menos Y Mais X sobre X menos Y Senhores, temos a soma ou diferença De frações com o mesmo denominador Então, conservamos os denominadores Ou denominador E operamos os numeradores Se bem que aqui dá para a gente cancelar 1 sobre X menos Y Com menos 1 sobre X menos Y Ficamos, então, a dependência desses dois elementos Ou dessas duas frações Adicionar frações com o mesmo denominador Vamos conservar o denominador e operar Podemos dizer, colocando logo aqui que é o positivo Ficamos com o numerador valendo X menos Y Sobre X menos Y E, senhores, já que eles são números reais e distintos Temos aqui total condições de afirmar Que jamais eles serão iguais Esse denominador jamais poderá ser igual a zero Divido à condição dada Podemos, então, dizer que Qualquer valor dividido por ele mesmo Com exceção zero Ele vale 1 Então, senhores, a operação A opção, melhor dizendo Dessa primeira, dessa vigésima questão É a opção C Senhores, vamos aqui a um problema um pouco longo Ele vem assim O triângulo equilátero XYZ Então, nós temos aqui um triângulo equilátero Quer dizer, com os três lados iguais E os três ângulos internos iguais Conforme a citação Ele diz que traço de um triângulo equilátero XYZ Cuja medida do lado é 4 metros Quer dizer, todos os seus lados medem 4 E os seus ângulos internos também 4 Agora, vem aqui um detalhe É dividido Cuja medida do lado é 4 metros É dividido em dois triângulos Pelo segmento de reta XP Onde P é um ponto sobre o lado XYZ O XY Cuja distância AZ é de 1 metro Então, senhores, vamos marcar aqui No caso, o nosso ponto P Que está sobre o lado XY E a distância de P a Z Conforme a citação do problema É de 1 metro Então, senhores, aqui devido à condição Do lado do triângulo equilátero C de 4 Se PZ é 1 Necessariamente o PY Vem valer 3 Motivo 3 mais 1 metro Chegamos aos 4 Bom, senhor, aqui nossa estrutura Agora, vamos lá ao pedido O produto dos números que representam Respectivamente As medidas em metros quadrados Das áreas dos triângulos XPZ e XPY Então, senhores, ele está interessado No produto da área Digamos, do triângulo XPZ Primeiro à nossa direita Vezes a área do triângulo XPY Essa aqui é a nossa esquerda Bom, senhores, então Para chegarmos ao produto Dessas duas áreas Vamos poder fazer o seguinte Só para dar aqui uma lembrada Para você calcular a área de um triângulo Em função dos seus lados E do seno Ou de dois lados E do seno Desse ângulo compreendido Como nós podemos chegar lá Vamos supor que você tenha aqui Nosso esquema Um triângulo ABC Para, então, você calcular A área na dependência dos lados BC Podemos trabalhar como um seno da metade Ou, então, o meio Vezes o produto dos dois lados Vezes o seno desse ângulo compreendido Da mesma maneira Se você trabalhar com AC Multiplicamos os dois lados Divididos por 2 Vezes o seno compreendido Que, no caso, aqui é o seno do ângulo B E também, gente Aqui em relação ao vértice C Multiplicando AB Em sua metade Dividindo AB por 2 Vezes o seno compreendido Que é o seno do ângulo C Senhores, é justamente Essa fórmula que vamos usar Para o cálculo Dessas nossas duas áreas Ou seja No triângulo XPZ Triângulo XPZ Nós podemos usar As dimensões XZ São 4 metros Vezes ZP Que é 1 Vezes o seno Do ângulo compreendido Entre esses dois lados Que é justamente os 60 graus Senhores, substituindo O XZ por 4 E o ZP por 1 E bem como o seno de 60 graus Que é a raiz quadrada 3 sobre 2 Trabalhando com as possíveis Simplificações aqui 2V2 é 4 Simplificando por 4 Podemos, então, senhores, citar Que a área desse nosso primeiro triângulo A área do triângulo XPZ Ela é a raiz quadrada de 3 metros Senhores, praticamente Numa repetição Vamos calcular a área do triângulo XYP Também vai envergar Vamos usar Vamos usar No caso O XY Valendo 4 Vezo YP Valendo 3 Vezo o seno compreendido No caso O seno de 60 Senhores, substituindo esses valores Fazendo esses produtos Possíveis simplificações Ficamos, então, com a área Desse nosso segundo triângulo Valendo 3 raiz quadrada 3 metros quadrados Senhores, o que interessa ao problema É o produto dessas duas áreas Então, o nosso produto Vamos ficar Depender da raiz quadrada 3 metros quadrados Vezo 3 raiz quadrada 3 metros quadrados Multiplicando esses dois valores Chegamos a 3 raiz quadrada 9 Raiz quadrada 9 é 3 E 3 vezes 3 Chegamos, então, senhores A 9 metros à quarta Que é justamente Condição de m² Vezo m² Opção Problema, senhores A opção C Então, gente Está aí um problema Que há algum tempo Não aparecia Em relação a cálculo De áreas envolvendo A função seno Digamos assim Bem, gente Vamos aqui O outro um pouco Também esticado Um cubo que está No interior de uma esfera Cuja medida do raio É 3 metros Tem uma de suas faces E portanto Quatro vértices Sobre um plano Que passa pelo centro Da esfera E os demais vértices Sobre a superfície Da esfera A razão entre O volume da esfera E o volume do cubo É Então, senhores O nosso problema É resolver A razão Ou determinar a razão Entre os dois volumes O da esfera E o do cubo Senhores Vamos aqui Um pequeno detalhe Em primeiro lugar Vamos calcular aqui Digamos o mais simples O volume da esfera Ora Vamos supor Que se tem aqui Uma esfera Para chegarmos Ao seu volume Nós usamos A formulazinha Do volume da esfera Que é Quatro terços Vezes Pi R ao cubo Senhores O raio Ele nos fornece Então, o raio da esfera 3 metros Então Para o caso Do volume da esfera Não temos Esse problema todo A não ser aplicar Essa formulazinha Então, senhores Aplicando Quatro terços De pi Vezes R ao cubo Chegamos a 36 pi Metros cúbicos Que aqui Dá para a gente Simplificar 3 ao cubo Que é 27 Dividido por 3 Ficamos com 9 E 9 vezes O 4 pi 36 pi Metros cúbicos É o volume Da esfera Então, um deles Já se foi Agora, a gente Vamos aqui Para a batalha maior Vamos Ao volume De um cubo O volume De um cubo Necessariamente Precisamos conhecer A sua aresta E elevá-la ao cubo Um cubo Em outras palavras Aqueles dadinhos Da Diogo Então, nós temos Todas as suas arestas Iguais Senhores Vamos supor Aqui a nossa esfera Conforme é anunciado O problema Você tem Essa esfera E pelo seu centro Você passa Um plano Vamos supor Esse plano alfa Passando aqui Pelo centro Dessa esfera Então, você verifica Que a interseção Do plano Com a esfera Nada mais Nada menos Nós temos um círculo Bem, gente Sobre esse círculo É onde vai nascer Digamos O nosso cubo Ou seja Mais ou menos Aqui dentro De uma estrutura Vamos criar O nosso cubo De base A B C D Conforme ele cita Os pontos Estão sobre o plano E os outros Quatro Vértices Acima Quatro vértices Da base Digamos Do cubo Estão Ou encontram-se Sobre O plano E os quatro Estão acima Eles estão Em contato Com a superfície Esférica Vamos supor Aqui o A1B1C1D1 Bom, senhores Esta é a nossa estrutura Bom, vamos então Agora batalhar Pelo nosso A Para chegar ao volume Senhores Temos aqui então Os detalhes O ABCD Pertence ao plano alfa E o A1B1C1D1 Pertence No caso A superfície esférica Senhores Aqui em uma escala maior Para ficar melhor Da gente dar uma analisadazinha Olha bem Nossa meta É o A Olha só Onde é que está o A Nós temos aqui No centro Do cubo Bem como O centro Da nossa esfera Um ponto Esse ponto Senhores Vai Vamos ter condições De uma peça Muito importante Dele Nada mais Nada menos Digamos Procure ver O tridimensional Que essa distância Do centro Do cubo A 1 aresta Em contato Aqui com a esfera É nada mais Nada menos Senhores É o raio E bem como Esta aqui Que está Digamos Em contato Com a esfera Ao plano Paralelo É no caso Uma aresta Senhores E deste ponto A Ao centro Nós temos aqui Uma estrutura De um triângulo Retângulo Para justamente Nós chegarmos A esse problema Que é o A Ou seja Vamos então Poder trabalhar Com o raio Valendo 3 Conforme o citado Do problema E a nossa aresta Que é o propósito Ou seja Vamos aqui Considerar O nosso cubo De aresta A Ok Bom Vamos então Aqui a citação Do cálculo Desse Valor A Bom A nossa aresta A A1 Nós temos aqui Que é o nosso A nossa meta Nós temos Que o AO É no caso O raio Que ele fornece E agora Senhores Para chegarmos A esse cálculo A A esse cateto Digamos AO Do triângulo O que podemos fazer Para dar uma lembrada Senhores Se nós temos Vamos considerar Aqui um cubo Ou um hexágono regular Nós temos Que a diagonal Da face Ou de uma face Ela envolve Esse caso aqui Ou seja A diagonal Da face Da face De um cubo É dada por A Esta Vez a raiz Quadrada Dois Bem senhores Então Nesse caso Aqui Se você verificar Bem Nós podemos dizer Que essa diagonal Se fosse A Diagonal A Se Toda Seria Diagonal Mas se nós Dividirmos Por 2 Nós podemos Trabalhá-la com A Raiz quadrada De 2 Sobre 2 Ou seja Ou seja Senhores Nós temos Então aqui Condições De aplicar O teorema De Pitágoras No triângulo A1AO Para justamente O cálculo Da nossa aresta Então Aplicando Considerando Aqui os catetos A1AO A AO Ao quadrado Soma dos quadrados Dos catetos É igual Ao quadrado Da hipotenusa No caso O A1O Tá O Mas é O A1 Aqui Tá Falha Aqui Bom Vamos então Usar os valores Que temos A1A É A Que é a aresta No caso O A O Ao quadrado Será O A raiz quadrada 2 Sobre 2 Ao quadrado Igual Ao A1O Que é no caso O valor do raio Que é 3 Senhores Elevando ao quadrado Esses valores Fazendo uma operação Nós chegamos Ao valor da aresta Valendo raiz quadrada De 6 metros Então aqui você faz O 4 6A2 Sobre 4 Cruzando 9 vezes 4 36 36 Isolando o A Quadrado 36 Dividido por 6 Dá 6 Ao quadrado Sendo 6 Apenas A É no caso A raiz quadrada De 6 metros Senhores A nossa aresta Temos Se temos agora A nossa aresta Podemos partir Para cima Do volume O volume Desse cubo Será então A ao cubo Ou seja Raiz quadrada De 6 ao cubo Senhores Podemos usar 6 ao quadrado Vezes 6 O 6 ao quadrado Sai como 6 Raiz quadrada 6 permanece Então a extração Da raiz cúbica De 6 Desculpa A raiz quadrada De 6 elevada Ao cubo Podemos trabalhar Com ela Sendo 6 Raiz quadrada 6 Metros cúbicos Então gente O volume do cubo Por final Nós temos Agora sim O cálculo Da razão Da razão citada Ou pedida No caso O volume Da esfera Pelo volume Do cubo Ficamos a depender Do 36 Pi metros cúbicos Por 6 Raiz quadrada De 6 metros cúbicos Senhores Aqui dá para a gente Simplificar 36 por 6 Dá 6 E o m também Então ficamos Com 6pi Sobre raiz quadrada 6 Senhores Racionalizando Essa fração Seu fator Racionalizante É a raiz quadrada 6 Então ficamos Com Raiz quadrada 6 Raiz quadrada 6 É 36 Raiz quadrada De 36 É 6 Simplificamos Ficamos Então Senhores A depender De 6pi Opção Do problema A razão V E Por V C É no caso 6pi Opção D Senhores Deixamos aqui A seguir As duas Finais Questões Dessa nossa Prova Para o nosso Próximo Vídeo Não mais gente Valeu Bons estudos Um abraço Até a próxima